E é no estado do Piauí, na região nordeste do Brasil, que estão os prefeitos mais velho e o mais novo eleitos no último dia 6 de outubro. O mais velho tem 88 anos e o mais novo 21 anos. O prefeito mais velho eleito no país em 2024 foi Coronel Eloy, do PSD, de 88 anos, na cidade de Barro Duro, no Piauí. Ele foi reeleito com 50,01% dos votos, 32 votos a mais que o segundo colocado. Já o prefeito mais novo é Juninho de Marinalva, do MDB, de 21 anos, idade mínima para tomar posse. Ele recebeu 99,1% dos votos e será prefeito de Curral Novo, do Piauí. O país elegeu ainda outros dois prefeitos de 21 anos, Pedro Alain, do PSB, em Pacujá, no Ceará, e Eduardo Doalex, do PSD, em Eleodora, Minas Gerais. Eles são 7 e 6 meses mais velhos que Juninho, respectivamente. Obrigado. 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 Obrigado.